Música Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau, em conjunto com a ASAPREV, iniciar a audiência pública extraordinária de homenagem ao senador, senhor Paulo Paim. Para dar início a essa solenidade, informamos a composição da mesa diretora. Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Wanderlei de Oliveira, vereadora senhora Evelyn Ruscher, vereador senhor Rudifo, vereador de Pomerode, o vereador padre Carlos Silva, que é o vereador de Barca Arena de Pará. Nesse momento, passo a palavra ao presidente desta Casa Legislativa, o excelentíssimo senhor Wanderlei de Oliveira. Boa noite, muito boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. A espera valeu a pena. Quero convidar, pedir a vereadora Evelyn, para que recepcione os nossos convidados na porta de entrada e os conduza à mesa dos trabalhos. Pedir, agradecer a companhia do padre Carlos, vereador de Barca Arena no Pará, agradecer a representação dos vereadores do município de Pomerode, companheiro Vude Veit, bem-vindos. E quero convidar para estar aqui conosco, para poder receber os nossos convidados, o parceiro deste momento, a entidade parceira deste momento, quero convidar o presidente da ASAPREV, Ildo Novaes, para que esteja aqui conosco, juntamente com a Suzete. Convido o Ildo e a Suzete para que estejam aqui conosco, tendo em vista que esta é uma atividade realizada em parceria da Câmara de Vereadores do Lumenau com a ASAPREV. Já pedi para que o Ildo fique junto com a vereadora Evelyn, para recepcionar nossos convidados. Também convidar para estar conosco o Iburici Fernandes, que é o presidente da Federação dos Aposentados Pensionistas do Estado de Santa Catarina, que nos deu a honra da companhia na noite de hoje. Convidar para estarem aqui conosco também deputada estadual Ana Paula de Sousa Lima, deputada que representa neste ato a Assembleia Legislativa, e vou pedir para que eles adentrem ao plenário juntos. Quero pedir para que os dois venham ao plenário juntos. Nosso querido ex-prefeito, deputado federal Décio Neride Lima, e o nosso senador da República, Paulo Paim. Sejam bem-vindos, bem-vindos a esta Casa do Povo. Obrigado. 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 O protocolo cobre uma boa parte ao presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, e ainda quero, senador, convidar algumas pessoas para estarem conosco neste momento. Quero convidar o senhor Jean-Carloz Nauman, que é presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, e que neste ato também representa o prefeito de Blumenau, o prefeito Napoleão Bernardes. agradecer ao Executivo Municipal, ao Jean, por estar conosco. O Jean ocupa a cadeira aqui. Os nossos convidados vão estar acompanhando e ocupando as cadeiras aqui, junto com, fazendo companhia para a deputada Ana Paula. A deputada. Quero convidar a Sônia Elias, que é presidente do sindicato, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Indaial também, para que nos faça companhia, sentando-se aqui junto a essas cadeiras aqui, Sônia, bem-vinda. Convidar o companheiro, se estiver conosco, convidar, deixe-me ver aqui, o companheiro Wolfgang Schumann, presidente do Partido dos Trabalhadores do município de Pomerode, também para ocupar a cadeira aqui, Wolfgang, e também presidente do sindicato dos trabalhadores do município de Pomerode. convidar com muito prazer o senhor João Osmar Pacheco, presidente dos Aposentados e Pensionistas de São José. bem-vindo Pacheco, seja muito bem-vindo. Convidar para estar aqui conosco também, Bécio, ela quase nunca vem à Câmara de Vereadores. Quem não está acostumado, senador, ela quase nunca vem à Câmara de Vereadores. Convidar a doutora Maria Cecília de Souza, também conhecida como Mariazinha, doutora Mariazinha, a nossa presidente da Casa São Simeão. Obrigado, doutora Mariazinha, pela companhia que nos faz, sempre nos faz uma gostosa companhia nesta casa. Registrar também a presença das seguintes pessoas, registrar a presença, e vamos ver se a presidência aqui no protocolo não erra muito. Sr. Humberto Tonsen, Yenzen, desculpa, Humberto Yenzen, vice-presidente da ZAPREV de Indaial, Pomerode e região, e nesta condição quero convidar o Humberto para também sentar-se aqui ao lado da doutora Mariazinha. Bem-vindo, Humberto. Quero convidar para estar aqui conosco, na mesa também aqui das autoridades, convidadas aqui, Sr. Moacir Curbone, e que neste ato representa o INCAD, Instituto Catarinense de Defesa Empresarial, onde é que o Curbone se escondeu. Registrar a presença do companheiro, José Nilton da Silva, assessor do vereador padre José Carlos da Silva, senador, o vereador veio de Barca Arena para nos fazer companhia hoje, companhia hoje, né? Então, Vossa Excelência, hoje tem uma sessão e um momento muito especial, que com representação de diversos segmentos, de diversas áreas. à medida que os trabalhos seguirem, nós vamos seguir na conversa aqui. Dizer a todos os senhores, senador, que por uma iniciativa, iniciativa da ASAPREV, quando o Hildo me convidou, Décio, me consultou, de que forma nós poderíamos encontrar um jeito de trazermos o senador a cidade, a nossa região de Blumenau, quando ele veio me consultar, nós encontramos uma alternativa, e é a primeira vez, viu, Décio, do que já foi o vereador nesta casa, é a primeira vez que nós realizamos um evento com esta natureza. Uma sessão solene, especial, atípica, extraordinária, atrasada, mas com muito prazer, nós realizamos este momento muito especial. Então, feitos inicialmente esses esclarecimentos, quero agradecer a todos e a todas, e neste momento, devemos, em respeito, a Pátria Mãe, realizar este momento. Aqueles e aquelas que puderem ficar de pé, fiquem de pé, a mesa e os convidados ligeiramente voltados para o nosso pavilhão nacional, para que possamos acompanhar a execução do Hino Nacional. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 apresentando o Movimento Cisne Negro, o Movimento entregou ou o Celso ou o Lenilson, se ele estiver, o Celso ou o Lenilson, a direção do Cisne Negro, entidade que fez a entrega de uma homenagem ao senador aqui no nosso Salão Nobre, logo na entrada, quero convidar o Cisne Negro e o Movimento para que esteja conosco e também quero convidar para estar aqui conosco, junto na mesa dos nossos convidados, o companheiro Roberto Urich, que neste ato representa a União Blumenauense das Associações de Moradores. Obrigado, Celso, obrigado, Sr. Roberto, pela companhia, senador, nosso movimento comunitário aqui, que bebeu nas águas do Rio Grande, na antiga Fracabe, hoje a cidade de Blumenau tem mais de 150 organizações comunitárias, associações de moradores e todas elas com uma ótima atuação e representação na nossa cidade. E o Sr. Roberto, velho e conhecido, nos faz companhia na noite de hoje. Quero pedir a Adriana do protocolo, porque nós queremos apresentar, senador, vieram algumas pessoas aqui para, já cantaram para nós, mas nós queríamos ter a oportunidade, de antes de essas meninas e esses meninos cantarem para nós, nós queríamos fazer uma breve apresentação deles e delas para a nossa população, até porque esta sessão está sendo transmitida ao vivo. Adriana, podes fazer uma breve apresentação do nosso coro Vozes da Maturidade? Pois não, presidente. O coro Vozes da Maturidade da ASAPREV, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Blumenau, é uma proposta idealizada pela vice-presidente, a senhora Suzete Santos de Novaes. Com o compromisso de abrir novas oportunidades para elevar a autoestima, proporcionando integração e alegria. O início foi em agosto de 2010. As músicas são do repertório popular brasileiro, tendo como regente Sueli Mondini e nas apresentações o acompanhamento do violinista Júri Ansetter. O coro se representa em diversos eventos, na comunidade, no Natal de Blumenau e na organização Magia de Natal, proporcionando alegria e emoção, levando mensagens de amor e solidariedade. O objetivo da proposta é alegrar e aproximar as pessoas, oportunizar pelo meio do canto novos conhecimentos que vão interferindo na postura, na criatividade, na convivência e formação de novas amizades. Seu lema é, o canto joga para o universo, notas de amor, semeando fraternidade, aproximando as pessoas, por isso, cante com a gente. O canto joga para o universo, notas de amor, semeando as pessoas, emzenas, de amor, semeando as pessoas, não .... O canto joga para o universo, não grano para o universo, não grano para o universo, não grano para o universo, não é benut Sacará para o universo, não grano para o universo. Mas posso critical que få mais, queوا conf kilka e af buttar alguns de vocês. Certei a minha vida, quero a minha santimenta Tanto aqui tanta alegria, que é amor de mim a minha vida A vida me ligou, meu coração apegatou A vida me ligou, meu coração apegatou A vida me ligou, minha santimenta A vida me ligou, minha santimenta Obrigada A vida me ligou, meu coração apegatou A vida me ligou, minha santimenta A vida me ligou, minha santimenta A vida me ligou, minha santimenta A vida me ligou, minha vida me ligou, minha vida A vida me ligou, minha praia A guia de confusão E se pegue a desbatar E a da fé 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 A guia de confusão E a saudade e morra Com o aço de uma praia E a da fé 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 Saudade contra fogo, assim que na praia Um abraço, e na vindo, perdi uma luta praia Os sonhos que deixem na praia E até a distância na praia E a dor, e não avis, a dor, e não avis E a dor, e não avis, a dor, e não avis Amém, amém, amém Amém, amém, amém 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 Senhoras e senhores, deu para sentir o prazer da bela voz, da bela música. Nós ainda vamos ouvi-los depois, em mais um momento. Ílho, nosso homenageado da terra da uva está exigindo, depois, ele quer voltar. Não vou embora sem ouvir-los de novo. Hildo, eu, o Décio, a Ana Paula, a Evelyn, o verdadeiro Padre Carlos e o Rude, estamos te passando a tarefa agora. Tu vai falar em nome de nós todos. Ah, tu tem essa tarefa, você e o Ibirici tem a tarefa de falar em nome de nós todos. Por favor. Como o senador disse, ele é exigente, nós também, Ana Paula. Então, queremos te ouvir, conhecer um pouco mais da razão, o senador precisa conhecer um pouco mais da razão, senador, deste momento, e nada melhor do que o grande indutor deste momento para fazer uso da palavra. Está contigo, Edu. Está funcionando, está funcionando, está. É emoção, sabe? É muita emoção. Mas vamos lá. Eu acho que vou tentar transmitir alguma coisa. Primeiro, gostaria de agradecer os nossos diretores que estão aqui presentes, a Suzete, o Fischer, que faz parte do Coral, o Osmar, a Ivanda, que está ali, o Sr. Figueiredo, o Dr. Giovanni e o Irineu. São nós diretores que estão aqui juntos. Agradecer ao Vanderlei, grande amigo, que quando eu cheguei aqui, adentrei a sua sala e pedi assim, Vanderlei, eu tinha vontade de trazer o nosso senador aqui abominual. Ainda você disse, e ele vem? Eu disse, eu vou lá em Brasília convidá-lo. Eu estive em Brasília, convidei o senador. Ele prontamente disse, não, para grande surpresa minha. Eu disse, não, vou sim. Por que não? Citar-se as autoridades, já foram todos citados, né? Como eu estou falando em nome de várias pessoas, eu vou ser mais breve. Agradecer-se a minha companheira Suzete, que sem ela realmente eu não teria esse fôlego todo. Minhas senhoras e meus senhores, prisado homenageado desta noite, a Asapreve, a Associação dos Aposentados Pressionistas da Áudio Bluminal, teve a iniciativa de propor essa homenagem à Vossa Excelência, licença ilustre senador Paulo Renato Paim. Ideia que prontamente foi endossada pela Câmara Municipal de Bruminal de Vereadores, através de seu presidente, Wanderlei Paulo de Oliveira, que mais uma vez eu agradeço. Coube também a mim, presidente da Asapreve, dizer algumas palavras, saudando o homenageado. Senhoras e senhores, todos acompanham-lhes no seto dos jornais, nas chamadas de rádio e da televisão, o verdadeiro calvário que os aposentados do nosso país continuam a enfrentar. Embora, muito já tenha sido feito no sentido de amenizar essas agruras. sim, foi muito mais difícil. E quem nos ajudou nas conquistas, que está sempre defendendo nossas causas, hoje está aqui conosco para receber esta homenagem e os nossos abraços. O senador Paulo Paim. Autor da lei que criou o Estatuto do Idoso, a lei número 10.741, de 2003, não é, senador? Um verdadeiro oásis no deserto que permanece os brasileiros que já têm mais de 60 anos, graças ao seu a lei do Estatuto do Idoso. Há incluídos os aposentados e o pessoalista que representamos. E sabemos, ilustre senador, que vossa celema reina contra a maré às vezes ao nos defender. Agora mesmo vem a lembrança o vale-cultura numericamente alijado de nossa classe, porque o governo federal talvez entenda que a cultura é só para os jovens. Me vem a lembrança ainda o recente arquivamento do projeto que previa o fator previdenciário, a extinção do fator previdenciário. E a desaguentação que resolveria grandes injustiças também foi arquivada. Enfim, quando se aumenta o salário mínimo, o percentual do aumento dos aposentados é sempre menor. Nem nos dão a devida atenção. Talvez porque já estejamos descendo a montanha, mas foi muito penoso chegar ao topo desta montanha. A realidade mostra que continuamos enfrentando marés adversas, senador. mas com sua ajuda e de outros abenegados no Congresso iremos vencendo os obstáculos um a um. Derrubando as barreiras que nos separam do sonho a ser alcançado. Um fim de vida digno e honrado. com o respeito que nos cabe como cidadãos que já muito contribuíram com esta nação brasileira. Vossa Excelência conhece muito bem as dificuldades da classe trabalhadora enfrenta até chegar ao almejado momento da aposentadoria. Pois Vossa Excelência foi durante muito tempo trabalhadora atuando como metalúrgico no Rio Grande do Sul, o que levou por competência a tornar-se presidente do Sindicato do Metalúrgico de Canoas, chegando a secretário-geral e vice-presidente nacional da CUT antes de enveredar para a clareira política e exercer quatro mandatos como deputado federal e finalmente ascender ao Senado em 2003. Vale lembrar que não só a defesa do Isola acredita como deputado e senador. Veja só. Pois Vossa Excelência também no seu currículo tem a lei que prevê os crimes do racismo sejam inapiançáveis. o projeto do estatus de igualdade racial o da pessoa de deficiência foi sempre o defensor do fim do fador providenciário. A luta do dia a dia para que seja instituída uma política permanente e justa para o reajuste do salário mínimo entre outras. Os associados da SAPREVS todos aposentados e pensionistas do ordem do criminal e do vale do Itajaí batem palmas as suas ações como parlamentar. Vossa Excelência gaúcha de nascimento mas tem no sangue a fibra de cada estado porque defende os brasileiros de todos os rincões. Essa sisela homenagem que a Câmara de Blumenau de Vereadores e a SAPREV lhe presta nesta data é a mais justa que se pode prestar a um homem público. que vem se dedicando com tanto afinco às causas do povo brasileiro. Receba portanto senador Paulo Paim os votos de boa-vinda Blumenau e ao Vale de Itajaí de uma feliz estado entre nós. Parabéns muito sinceros pelo seu desempenho no Congresso. Muito nos orgulha participar desta homenagem. Obrigado. Obrigado seu Ido creio que em nome de todos nós que o designamos deputada Ana Paula para falar ele falou com maestria aproveitou o momento solene mas não deixou de alimentar um pouco mais os sentimentos do senador com as suas lutas. Obrigado Ido muito obrigado. Quero registrar também a presença entre nós e convidar para sentar-se aqui junto ao senhor Roberto Jorge Godinho presidente da federação de turismo. Jorge por favor faça faça-nos companhia senta-te aqui conosco senta-te aqui junto à mesa dos convidados especiais dos demais convidados especiais e para falar também em nome dos demais convidados nós designamos o Ido né vamos ver se o Iburici consegue dar conta do recado então em nome dos demais convidados Iburici presidente da federação que falas na noite de hoje então por favor boa noite a todos queria primeiramente cumprimentar o nosso presidente da ZAPREV Ido Novaes a dona Suzete cumprimentar o nosso grande senador o cidadão brasileiro presidente da câmara Vanderlei de Oliveira deputado Odécio Lima deputada Ana Paula cumprimentar o nosso presidente da ZAPREV de São José Osmar João Pacheco Sone Elias presidente da ZAPREV de Indaial senhores vereadores senhoras queria fazer uma dizer que quando o time é bem treinado nada sai errado e o coral deu uma demonstração de vamos dizer do goleiro até a ponta esquerda tudo dentro do melhor ritmo senador Paulo Paim o nosso homenageado cidadão dos brasileiros que nós chamamos os aposentados pensionistas e todos por que que eu falo do senador quando o senhor Hildo eu recebi o convite e o senhor Hildo me disse Iburici presidente nós precisamos de convidar o senador Paulo Paim Brasília você me leva levo e nós fomos lá e eu tinha certeza absoluta que o senador ia dizer sim e o senhor Hildo voltou sim e quando recebi o convite para homenagem hoje a semana passada nós estamos com o senador sabe que agora de 20 a 24 nós estaremos fazendo o congresso nacional dos aposentados e pensionistas é o vigésimo congresso o vigésimo segundo no costão do santinho e a nossa equipe já está lá desde ontem trabalhando e eu disse Osmar nós temos que ir a Brumenau deixamos a equipe trabalhando saímos de lá hoje à tarde porque nós não podemos abandonar o nosso grande comandante quando ele sai na luta nós temos que sair atrás e quando ele estava atrás nós fizemos ele chegar em primeiro que foi nas eleições né senador que o senador estava com 30 e pouco por cento nós fizemos uma reunião em Brasília e dizemos nós vamos para o Rio Grande do Sul e fomos a Bento Gonçalves e fizemos ele fazer 4 mil e 800 milhões de votos e a estratégia foi simples foi só olhar o seu currículo e ver o que ele faz pelos cidadãos brasileiros que você levanta sua espada e sai a luta como nós fizemos ligar para nossos parentes no Rio Grande do Sul e dizer assim por favor vote no senador para ir mas como assim não ele é o nosso senador e foi uma corrente que ninguém segurou e ele chegou em primeiro lugar por isso que o respeito da nossa confederação o respeito da nossa federação o respeito das nossas associações por ele é sempre o mesmo porque nós sabemos aonde ele quer chegar e nós sabemos que ele vai ter sempre a companhia nossa como agora ele está aqui já veio do Capivarib vai por Costão vai participar do nosso congresso sempre e tem um detalhe e me convida os senadores os deputados de Santa Catarina para ir no congresso dos aposentários e pensionistas de Santa Catarina como me ligou um deputado na viagem oi Burici vai ter o congresso aí você não mandou o convite nós mandamos o convite deputado é que o senhor quando é para os aposentados lamentavelmente os seus assessores colocam na gaveta bem embaixo o senhor dá uma olhadinha lá que chegou mas eu vou estar aí porque o senador Paulo Paim me convidou fizemos a primeira romaria dos aposentados em Nova Trento quem é que estava lá senador Paulo Paim depois no outro ano vê o Calcildo e assim vai indo entende então hoje nós aposentados senhoras e senhores lamentavelmente nós somos vistos aliás não somos vistos as pessoas os enxergam como invisíveis parece que nós não existimos entende e aí está a resposta que o senhor Ludo falou agora fator previdenciário ontem mais uma a decadência a desoneração da folha de pagamento tem tanta coisa que estão tirando de nós que nós não sabemos aonde que nós vamos parar entenda e nós não vemos lamentavelmente ninguém levantar a voz e dizer esses aí são o que estão salvando ainda a economia brasileira e eu gosto de responder por quê porque o orçamento do estado de Santa Catarina se não me engana é 13 bilhões de uns quebradinhos a previdência social através dos aposentados pensionistas idosos coloca no estado de Santa Catarina 12 bilhões quer dizer que nós estamos perto do orçamento da do estado o ano de 2010 440 bilhões veio para os cofres dos bancos privados do governo ou não e nós não conseguimos gastar tudo então assim ó é um alerta que eu faço hoje aqui senador Paulo Paim aos nossos empresários que hoje estão muito felizes com a desoneração da folha mas nós estamos preocupados porque vai chegar o momento e que os aposentados vão ter que pedir uma moratória das suas dívidas e daí não sei o que vai acontecer mas senador por tudo que o senhor fez faz e vai continuar fazendo por nós esta homenagem no estado de Santa Catarina em Blumenau é mais do que merecedora o senhor sabe que a federação de estado de Santa Catarina FEAPESC faz um trabalho voltado para mais hoje para o social as associações vocês viram quem não vão visitar a associação se associem nela para vocês ver o belo trabalho que é feito cada presidente cada sua diretoria está aí um belo coral o que nós precisamos mais é que deputada Ana Paula senador deputado Décio Lima que as autoridades olhem para nós nós fizemos tanto com pouco dinheiro imaginem se nós tivéssemos um pouquinho mais mas nós vamos continuar nossa luta muito mais sempre ouvindo e seguindo o nosso mestre Paulo Paim o senhor merece homenagem senador e no costão o senhor sabe o que vai acontecer estamos convidando a todos na abertura do dia 21 até do dia 24 vamos discutir sim políticas públicas tudo que é benefícios e também levar sugestões porque o que nós estamos chegando a conclusão que não adianta mais nós só criticar nós só fazer o que nós temos que também é apresentar proposta senador homenagem merecida presidente Vanderlei muito obrigado e o senhor também vai ficar na história para os aposentados muito obrigado obrigado muito obrigado Iburici eu quero fazer uma correção o Jorge Godin representa a federação dos trabalhadores no turismo do sindicato dos trabalhadores do turismo e representa aqui neste ato a federação dos trabalhadores do turismo permitam-me eu até quando o protocolo me apresentou aqui eu tinha olhado eu disse que o nosso povo do turismo deveria poderia estar aqui mas estavam aqui os nossos trabalhadores eu queria te pedir para pegar a mão da Suzete Décio se puder convidar a Ana Paula para te fazer companhia para vocês fazerem entrega de uma singela homenagem para o senador vocês podem Iberici pode ajudar pode pode muito bem e o senador vai dirigir-se vocês vão dirigir-se às proximidades das bandeiras porque tem uma singela homenagem senador um singelo registro de tudo isso que o senhor representa para todos nós brasileiros e brasileiras e que asapreve juntamente com a Câmara de Vereadores e a felicidade de lhe entregar Câmara Municipal de Brumenau Estado de Senecatarina Asapreve Associação dos Aposentados Missionistas e Idosos de Brumenau A Câmara Municipal de Brumenau e asapreve Associação dos Aposentados Pensionistas e Idosos de Brumenau tem a honra de conceder moção de agradecimento ao senador Paulo Paim e reconhecimento aos atos promovidos na defesa dos direitos dos aposentados pensionistas e idosos do Brasil e pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira Câmara Manifestável Brumenau 18 de outubro de 2013 Dandalei Paulo de Oliveira Presidente da Câmara e o Eduardo de Novaes Presidente da Asapreve Aplausos Aplausos O coral O coro nos aguarda mais um pouco porque agora nós queremos ouvir com muito carinho quero em nosso nome em nome da Asapreve em nome do conjunto dos vereadores em nome da região de Brumenau aqui representada e em nome também até do povo do Pará Padre Carlos em nome do povo do Pará nós queremos também ter a honra de receber e de ouvir o nosso companheiro ilustre senador Paulo Paim meus amigos e minhas amigas apesar de estar um pouco cansado devido a distância do Rio Grande à querida cidade de Brumenau eu saí para vocês ter uma ideia ali da ilha de Florianópolis às quatro da tarde cheguei aqui às nove para ver o tráfego mas saí lá do Rio Grande ontem e tive alegria de receber uma singela homenagem ali em Tubarão onde o prefeito me recebeu com toda a sua equipe e Caprivali de baixo Caprivali de baixo uma bela homenagem também como esse recinto a Câmara de Vereadores lotada de líderes de todos os movimentos sociais como eu vejo aqui do movimento negro das associações de bairros sindicalistas vereadores que são líderes dos movimentos isso tudo antes mesmo que eu cite a mesa permita permitam vocês que eu diga isso é que vale a pena fazer política não é o salário não é o status de ser deputado senador vereador porque às vezes a gente confunde o nosso mandato como se a gente estivesse acima daqueles que na verdade nos apresentam as propostas a pauta e que mais que pagam os nossos salários a gente a gente deveria todo dia dizer muito obrigado ao povo brasileiro se não fossem vocês primeiro nós não estávamos eleitos segundo nós não teríamos salários para fazer a política eu digo que às vezes tem algum desculpa a expressão né alguns políticos metidos a bobo que eles pensam que são mais que o povo o povo é o patrão deles o povo é o empregador deles e se o povo não contribuísse para a União como contribui nós não teríamos salários então quem merece a homenagem claro que aqui eu sou a figura do homenageado mas eu queria dizer que quando vocês estão homenageando a esse humilde trabalhador que está no parlamento hoje vocês estão indiretamente assumindo um compromisso muito maior vocês estão falando o nome do povo e a esse povo que eu quero aqui render as minhas homenagens com uma grande salva de palmas queria dizer mais para vocês eu tenho de fato recebido homenagem em todo o país não nego isso é fato e é real título de cidadão dos estados título de cidadão de municípios homenagens belíssimas como essa essa placa que eu recebi eu tenho já um pequeno museu lá na minha cidade de Canoas dois andares estão lotados estão tudo na parede colocada porque eu tenho orgulho disso e não é para me exibir é para mostrar para quem vai lá como o nosso povo é bom como o nosso povo entende e como o nosso povo sabe que a política é fundamental e nós precisamos sim de grandes grandes políticos eu não sou um grande político eu sou um trabalhador da política mas ouxalá um dia nesse país a gente possa olhar para qualquer cama de vereadores para qualquer assembleia legislativa olhar para o congresso nacional para os deputados federais para os senadores e dizer esses homens têm compromisso com o nosso povo com a nossa gente trabalham lá nos representando claro que vocês todos ficam indignados quando percebem que a corrupção campeia ainda nesse país em todas as áreas claro que vocês ficam indignados e com razão quando veem por exemplo e aí eu sou obrigado aqui a reconhecer em público se tem dinheiro para que quem está no executivo no legislativo onde eu estou onde eu estou e no judiciário por exemplo todos se aposentam a não ser que não que é o direito de cada um mas se quiserem se aposentam com salário integral mediante a política que existe e o teto é 27 mil e não tem fator previdenciário enquanto o trabalhador seletista nesse país o teto é 4 mil 120 pega o fator e corta pela metade não é justo e por isso a tua indignação aqui demonstrada e demonstrada também pelo Ildo ela é fato é real quem não entendeu isso não entendeu nada da vida como é que eu Paulo Paim vou chegar na porta de fábrica lá na minha Canoas ou lá na minha Caxias ou lá em Porto Alegre e a peãozada vai dizer o seguinte legal né Paim mandemos vocês lá pra cima te elegemos aí 4 vezes federal 2 vezes senador tu volta agora com 28 mil na tua aposentadoria e eu que ganhava 2 mil vocês baixaram ela pra mil e o culpado é nós sim somos nós parlamentares porque a gente não derruba esse famigerado fator previdenciário que é uma lei maldita e aí eu assumo todas as responsabilidades de quem é da base do governo foi criado pelo governo anterior foi mas nós temos obrigação nós do governo de derrubar enterrar jogar na lata do lixo e queimar o famigerado fator previdenciário e essa obrigação nossa senão é só discurso e eu também não aguento mais e eu sei que vocês não aguentam mais o discurso mas eu sei que eu tenho que falar me faz bem falar eu lavo a alma quando eu vejo vocês aqui me esperando até essa hora da noite pra me dizer isso que eu penso e a presidenta sabe exatamente o que eu penso tivemos com a presidenta com nove senadores do PT eu disse exatamente o que eu estou dizendo aqui a presidenta tomou nota e disse o seguinte eu vou pedir que meus ministros façam uma reunião com as centrais e com as entidades dos trabalhadores dos aposentados pra discutir a questão do fator e de fato houve a reunião a reunião houve foi dado um prazo de 60 dias pra que se apresente ter uma proposta concreta que vá na linha de combater o fator previdenciário eu disse pra presidenta também que é fundamental nós discutimos e você sabe que é minha posição uma política de valorização dos aposentados e pensionistas conseguimos isso pro mínimo é bom lembrar que o salário mínimo há 10 anos atrás eu fazia até greve de fome no congresso nacional e o salário mínimo valia 60 dólares quantas vezes meu filho chegava pra mim me dizia pai é manchete do jornal dizendo que tu é um demagogo que tu quer quebrar o país pai o que é isso eu dizia pra ele guarda esse jornal aí que um dia eles vão ter que engolir o que estão dizendo desculpa a expressão mas eu disse pra ele fique tranquilo tu acredita ou não acredita no que eu faço acredito pai então se teus amiguinhos no colégio reclamarem diga pra eles que um dia nós vamos mostrar que o pai tinha razão e não é que eu tinha razão é o povo que tem razão o povo é que diz pra mim que eu defendo no congresso nacional o salário mínimo com o mínimo do mínimo de decência e nós trabalhamos e nós viajamos o país uma comissão que eu coordenei e criamos sim a política salarial de inflação no nosso projeto e o dobro do PIB mas nós sabíamos desse que na negociação ia ficar a inflação e o PIB e assim acordamos com o presidente Lula e com a presidenta Dilma hoje como aqui foi dito fizemos muito mas há muito por fazer mas o salário mínimo não é mais 60 dólares não é 70 dólares não é os 100 dólares que diziam que eu ia quebrar o país o salário mínimo hoje está em torno de 340 dólares 340 dólares e ainda é pouco e ainda é pouco enfim se vocês deixarem eu falo aqui horas e horas porque eu gosto de falar daquilo que o nosso povo nos ensinou porque é eles que que mostram esse caminho né se eu apresentei e aprovei o estatuto do idoso alguém pode dizer e como aqui foi dito eu agradeço parabéns senador Paim mas foi um senhor velhinho do Rio de Janeiro que me mandou uma minuta toda rabiscada olha senador estou apelando deputado estou apelando para você deputado porque não adianta ninguém dar bola eu peguei olhei e digo mas está aqui uma proposta belíssima para a nossa gente botei no papel peguei a assessoria na atualmente da câmara né que o Délio se conhece e está aí o estatuto do idoso é lei beneficiando aí milhões e milhões de brasileiros alguém poderia perguntar mas esse estatuto de igualdade racial meus companheiros aqui que alegria ver negros e brancos junto aqui nessa homenagem ver aquela senhora negra lá de cabelos brancos mostrando esse encontro da nossa gente então uma salva de palmas para brancos e negros índios homens do bem que só querem fazer o bem e não admitem que ninguém seja discriminado por motivo nenhum e veja que vergonha discriminar alguém pela cor da pele tem uma frase do Mandela que é linda é linda é linda Mandela diz o seguinte como é bonito como é gostoso ensinar uma criança a amar e disse também como é truculento como é grave querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele de tão absurdo que é e claro que uma frase começa diz tudo né como é que tu vai ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele e por que que eu falo isso por causa do estatuto da igualdade racial sabe onde é que eu fui inventar a história de apresentar e aprovar o estatuto da igualdade racial e diga-se que o presidente Lula sancionou os dois tanto do idoso do idoso eu estava em casa vou contar essa historinha para vocês e daí uma pessoa no telefone é o deputado para ir é não já era senador é o senador o pai é olha o presidente da república quer falar com você você atende ele eu digo o presidente da república como que eu não atendo né digo claro que atendo o Lula me disse em quatro palavras uma frase uma frase diz pai como é que está o debate do estatuto estou convencido que é importante presidente só tem um artigo lá que tem uma certa polêmica no mais o texto arredondinho então tu pode te preparar porque no meio de outubro por causa do dia internacional também nós vamos sancionar o estatuto do idoso e vou pedir para todo mundo trabalhar nesse sentido e assim aconteceu o estatuto daí há anos e anos estava engavetado há muito muito tempo o estatuto de igualdade racial sabe aonde que eu inventei construí o estatuto inventei no bom sentido né eu fui constituinte e os constituinte por unanimidade tirar uma delegação vou falar primeiro do que morreu João Erma de São Paulo deputado federal João Erma Domingo Leoneli Benedito da Silva Edmilson Valentim Caó e eu para irmos a África do Sul exigir a libertação do Mandela que estava no cárcere claro que era um movimento belíssimo em todo o mundo mas a nossa delegação assumiu e matou no peito vamos à África do Sul exigir a libertação do Mandela e quero aqui fazer uma homenagem a nossa querida Varig quando subimos do avião estávamos já para descer sobre o Jerusburgo chegou a notícia que talvez não pudéssemos descer porque o governo de Pretória iria que era do Apartheid ia bombardear o Ivan da avião da Varig aí eu homenagei o comandante da Varig ele disse ninguém vai bombardear coisa nenhuma nós brasileiros não nascemos e não morremos de susto vamos descer com o avião vocês vão cumprir a missão de vocês e depois o avião estou aqui me lembrando da saudosa Varig vai estar esperando vocês para levar-os para o Brasil e assim aconteceu nós descemos levamos os documentos tivemos em Pretória tivemos em Joanesburgo tivemos com a Wynne Mandela e a Wynne Mandela me entregou um documento chamado a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano uma carta linda e baseado nela é que eu resolvi depois de claro discutir muito com o movimento negro e branco sobre a importância do estatuto aprovar aqui no Brasil o estatuto que hoje é uma realidade lá na África do Sul permitam que eu fale isso porque vai tocar vocês todos então eu vi aquela confusão de branco de um lado e negro para outro e muitos tocando o tambor e dizendo amandra, 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 amandra e assim mas o que é amandra? amandra é liberdade liberdade, liberdade cada homem uma lança cada homem um voto tudo bem da noite me convidaram para ir a uma igreja e até uma reunião conspiração positiva pela libertação do Mandela eu achei que lá só tinha ter negros para a alegria minha lá quase no poão de uma igreja era metade branco e metade negro todos brigando pela liberdade e pela libertação de Nelson Mandela essa unidade entre nós seres humanos nós que defendemos e me lembro aqui a gente fala seres humanos a ecologia o meio ambiente enfim é uma unidade sempre vitoriosa quando o bem está em primeiro lugar em seguida Nelson Mandela foi solto nós voltamos para o Brasil claro antes de ele assumir a presidência da África do Sul entreguei para ele aqui a maior comenda que um chefe de estado recebe quando visita outro estado em nome da delegação e depois apresentamos o Estatuto da Igualdade Racial que tive a alegria de mandar uma cópia para ele assinado então eu conto essas histórias para mostrar que eu não invento leis eu tenho mais de mil projetos tramitando no Congresso mas eu não invento nenhuma lei é o povo que cria é o povo que encaminha e lá eu cumpro o meu papel rapidamente o fator previdenciário nós já aprovamos no Senado eu apresentei e aprovei e liquidamos enterramos no Senado está na Câmara ainda estamos tentando lá na ADESA construir uma alternativa mas no Senado a gente já liquidou política dos aposentados nós já aprovamos no Senado que tem que ser pelo crescimento idêntico ao mínimo a inflação mais PIB se querem trocar o PIB pode trocar pela massa salarial que vai dar a mesma coisa está pronta na Câmara e os deputados a recuperação das perdas se eu perguntasse aqui para os aposentados todos vão dizer que ganhavam um pouquinho mais me aposentei com 3 estou ganhando 1 me aposentei com 2 estou ganhando 1 me aposentei com 5 estou ganhando 2 para que o aposentado volte nem que sem 5 parcelas a receber o que ele ganhava na época em que pagou e justamente se aposentou eu poderia falar aqui além disso tudo da desaposentadoria por que eu defendo tanto a desaposentadoria o que é a desaposentadoria ele apenas garante que o aposentado que voltou a trabalhar voltou a contribuir que o dinheirinho que ele pagou sirva como base de cálculo para a revisão do benefício no fim é isso é para a revisão do benefício se ele continuou pagando ele faz um novo cálculo e claro vai ter um benefício maior isso que é chamado o instituto da desaposentadoria na verdade ele nem se desaposenta ele apenas sai de um valor para o outro baseado naquele que voltou a pagar então não tem essa de dizer quantos bilhões pode ser que muitos bilhões deixem de entrar mas não que é gasto não é gasto é o dinheiro que é do aposentado e volta para ele via a revisão do seu benefício rapidamente também porque isso é um tema que é eterno entre nós a previdência é deficitária ou não pessoal eu já nem discuto isso digo quem tiver argumento vem a conversar comigo com quem tiver não vem a conversar a nossa previdência pessoal o Lula já disse também a nossa previdência não é deficitária a nossa previdência pode ser exemplo para o mundo veja que recentemente recentemente a gente pode dizer nos últimos anos ou no último ano no ano passado e esse nós desoneremos a folha de pagamento de parte do empregador de 20% para 1,5% 1% e a maioria 0% a maioria já está 0% a maioria já está 0% dá mais ou menos 70 bi ora se eu desonero a folha deixo de arrecadar 70 bi e a previdência continua viva assim senhor é sinal que ela é muito boa eu não sou nem contra a desonegação da folha o setor empresarial que está aqui eu não sou contra a previdência é tão superavitária que pode até desonerar mas aí o que você ia dizer para mim agora eu vou usar porque eu sei que você ia dizer tudo bem desonera mas garanta também o reajuste real para os aposentados e pensionistas se tem tanto dinheiro não tem problema nós não queremos que o empresário pague por pagar mas se tem por favor pague só o que nós temos de direito porque nós com os espíritos botamos ali uma série de fontes de arrecadação não é só folha de pagamento falo tudo isso pessoal que tudo isso eu falo na tribuna do Senado ninguém pense que eu estou aqui em Blumenau mudando o discurso não, eu não mudo o discurso eu sou o homem de um discurso só no longo da minha vida eu tenho feito assim e por isso eu quero praticamente terminar dizendo para vocês que a lei dos carteiros foi importante dos vigilantes foi importante que nós participamos mas para mim agora meu amigo Décio eu vou citar na hora de toda a mesa para não ficar falando só desce, desce, desce é porque ele é deputado federal então eu ligo lá eu reclamei da Câmara pode ver aqui de não ter votado fim do fator reclamei não ter votado repressão das perdas e nem a política ser legal mas a Câmara dos deputados eu quero elogiar agora eu desde que eu cheguei no Congresso como constituinte como sindicalista o primeiro discurso que eu fiz e está no livro desse que vocês vão receber aí foi o porquê do voto secreto eu já não entendia naquela época há 27 anos atrás por que que o Congresso tem que votar secretamente vocês nos passam uma procuração e como é que eu vou prestar conta do que eu fiz se eu voto secretamente como é que se explica que mais de 5 mil projetos votados por unanimidade eu tenho os cálculos lá foram aprovados e não importa quem foi o presidente ou a presidente na época vetou e o veto foi mantido então quando o voto é aberto você vota de uma forma no voto secreto você vota contra principalmente os projetos de alcance popular isso é mentir e no parlamento mentira é quebra de decolo se é quebra de decolo tinha que perder o mandato mais que da metade do Congresso deveria perder o mandato porque mentem quando votam no voto aberto de uma forma e do voto secreto de outra forma eu chego a dizer homem público que tem vergonha na cara não vota secretamente e assume as suas posições em cada votação tem que assumir o que vota ora me disseram o seguinte ah mas escolha de autoridade se isso for ficha limpa não tem problema nenhum de que o ministro supremo tribunal foi legal eu votei contra ou a favor na indicação dele na suprema corte americana todos os ministros da suprema corte que são votados pelo senado foram eleitos pelo voto aberto Rio Grande do Sul não tem mais voto secreto pra nada para graça não tem eu não sei se aqui não tem mas vai acabar tem a certeza que vai acabar São Paulo já não tem Brasília já não tem então eu pediria pra vocês aqui se quiserem combater de fato a corrupção a impunidade e fazer que o movimento popular possa pressionar o parlamento estou falando com alguém que está 27 anos lá dentro me ajudem nessa campanha não é pra aprovar as PEC do Paim que é aquela que acaba com o voto secreto eu tenho o Senado já derrubou uma eu fiz outra já está pronto pra votar no plenário e alguém me disse o seguinte ô Paim vamos votar a tua né não, não é pra votar a minha porque a Câmara deu um passo à frente a Câmara já votou em dois turnos numa emenda que é do deputado Freori de São Paulo que elimina todos os votos secretos como a minha elimina só que essa da Câmara já foi votada em dois turnos o Senado tem que votar e a proposta da Câmara e promulgar de imediato com isso acaba com o voto secreto em todas as instâncias nas câmaras de vereadores acaba nas assembleias em todos os momentos por isso meus amigos e minhas amigas podem ter certeza se nós acabar com o voto secreto o político vai pensar duas vezes quando tiver um projeto já pelo popular ele vai olhar para as ruas e para a UNA para ver como é que ele vai votar e vocês têm mesmo que cobrar cobrar o voto de cada um por isso eu quero sair daqui se vocês concordarem dizendo que o Chile Bumenau foi eu diria gentilmente homenageado e lá de Bumenau eu trago a mensagem eu vou dizer na tribuna lá do parlamento lá de Bumenau daquele povo que estava lá veio a mensagem que vocês tinham dito para mim Senador Paim vamos juntos acabar com o voto secreto de uma vez por todas no Congresso Nacional podemos tocar? então eu vou levar daqui essa mensagem de vocês eu as vezes as vezes não mas as vezes eu não fico citando as pessoas eu vou dizer por que que para mim todos são importantes os que estão aqui os que estão nessa fila e cada um de vocês que estão aí então eu queria que cada um sentisse como eu citei o seu nome meio que se concentra aí agora o Paim ali na tribuna citou o meu nome citei o nome de cada um de vocês que estão ali no plenário os que estão aqui digamos na primeira e na segunda fila mas como eu não vou citar todos eu para ficar os anais da casa eu queria agradecer muito aqueles que tiveram a iniciativa dessa homenagem que eu sou apenas a figura do momento mas é uma homenagem para todos os homens de bem que defendem o nosso povo no parlamento em todas as instâncias das suas vidas agradeço muito ao Vanderlei de Oliveira presidente da Câmara e o Hildo Novaes que foram os dois que tiveram a iniciativa é isso? uma salva de palma para os dois que é o povo que está dando não sou eu por essa iniciativa eu quero rapidamente dizer Décio de meu carinho pelo teu trabalho acompanha o teu trabalho na Câmara cumprimentar o Décio deputado federal cumprimentar a Ana Paula que está aqui e que me recebeu logo que eu cheguei deputado estadual o vereador Rúdio que está aqui conosco o vereador Rúdio o vereador Padre Carlos é isso? é padre ainda? eu já fui até coloinha eu já tive três histórias nessa vida igreja pode vir lá igreja Pio Décimo de Caxias do Sul e fui conselheiro da CNBB lá do Estado aí todo mundo sabe minha religião agora né bom cada um tem a sua não é errado assumir a sua né cada um e eu respeito todas né padre nós temos uma visão que todos tem direito de ter a sua religião a Ana Paula o vereador Rúdio Asteio o vereador Padre Carlos um benciense guerreiro lutador você pode ter muito orgulho dele quantas vezes fizemos vigília lá no Congresso Nacional passemos a noite lá dentro a pão e água isso quando eu conseguia pão e água pão, água e frio e ainda a liberação dos banheiros como fala sempre o Valerina mas sempre conseguimos para avançar mas foi importante cada peleia dessa a gente jamais esquece Fê, o Benici presidente da Assuntos Aposentados na Catarina o nosso presidente da Assuntos Aposentados do Blumenau o Hildon Vaz já citei o presidente da ASAPRIR o João Omar Pacheco doutor Gamaleira Cecília presidente da Casa São Simeão é certo? Simeão? Simeão e não podia deixar o que é o vereador do Pará aqui? não é que alguém me disse? é o padre que é do Pará muito bem padre leve muito carinho lá para o nosso povo do Pará eu sei que a pele lá não é fácil sei, muito bem acompanho passo a passo vamos dar uma salva de palmas ao povo do Pará aqui pessoal o padre leve com muito carinho nosso aqui eu ia falar mais sabe por que eu não vou falar mais? porque eu fiquei encantado com o coral o coral olha é de apaixonar não é todo coral não que a gente levanta todo mundo e bate palma de pé acho que todos merecem mas uns mais outros menos enfim quem se prepara mais então o coral voz da maturidade pode saber que é com muito carinho e de coração mesmo que eu fui ouvindo aqui e percebi que todos se encantaram foi quase que um momento mágico vocês me salvaram porque eu cheguei atrasado alguns meio já bravos comigo vocês entraram cantando sorrindo aí todo mundo bateu palma muito obrigado porque me salvaram belo coral aí devo a vocês é o carinho que eu recebi apesar do atraso para não dizer não vou aquela canção para não dizer que eu não falei de flores que eu acho até que vocês cantam se pedirem acho que conhece aquela né do Geraldo André para que não digam que eu não falei de flores mas não precisa cantar ela hoje não pode ser num outro momento mas eu quero terminar pessoal com a jornada de junho e de julho se criou um pouco no congresso e por setores da sociedade uma certa crítica à juventude que foi para a rua eu fui para a tribuna do congresso elogiar a juventude que foi para a rua e também os homens e mulheres de cabelos brancos e os sindicalistas contra naturalmente contra o vandalismo contra o quebra-quebra isso ninguém aqui defende acredito eu mas a pressão popular é fundamental o congresso pode saber que foi ou não foi o congresso se assustou com aquele movimento de rua porque não estava acostumado com aquele movimento e eu escrevi aos jovens a pedido deles uma carta já que está apoiando manda uma carta para a gente eu escrevi a seguinte carta ainda foi lá em junho mas resolvi ler aqui para vocês não li lá em Tubalão nem em Caprivali onde fui homenajado resolvi ler aqui o que eu digo na carta ela é bem curtinha palavras aos jovens eu digo vai vai sim levanta a tua mão defende o teu país defende a nossa gente com a tua rebeldia pisa firme nesse solo e caminha em direção aos teus sonhos acompanha o som dos ventos e luta por justiça e pão este é o teu é o nosso destino não importam os meios a velha bandeira desbotada o panfleto na mão ou as palavras na boca soltas ou unidas qual coletivo de pássaros batendo asas e ajuntando cantos cantos que percorrem o país pelas redes sociais o que fizeres hoje meu querido jovem será luz no nosso futuro os caminhos que caminhas as setas que apontas as tuas inquietações as tuas insônias pode crer pode crer estão incomodando muita gente mas não importa o que importa é a tua consciência um dia eu também fui jovem ai eu também fui jovem e hoje com meus cabelos brancos continuo no meu entendimento e não só eu nós todos mais jovens do que nunca pois é o espírito que determina tal condição e demarca a vida que nós queremos somos jovens porque acreditamos no Brasil somos jovens porque acreditamos nas diferentes cores das nossas mãos sejam brancas sejam negras sejam amarelas porque sabemos respeitar as nossas diferenças sim somos jovens porque queremos mudanças e não aceitamos a corrupção e o que está errado enfim no final das contas todos todos somos jovens por quê? porque a liga que nos une que mexe com nossos sentimentos é a fonte de uma riqueza maior raiz de uma força superior que nos chama para nunca nunca perder o direito de ter indignação sim a indignação jamais deixa amordecer jamais deixa adormecer a indignação que guardas no teu peito pois é assim que as pedras são cortadas e lapidadas é assim que as vitórias são alcançadas e é assim que nós escolhemos o sol que irá nos acordar e projetar um futuro melhor para todos viva a nossa juventude viva os nossos idosos viva toda a nossa gente viva o povo brasileiro eu queria só dizer que vocês vão receber os livros e um que se puderem não sei se tem para todos um deles é esse aqui que eu mais gosto pátria pátria somos todos porque eu tenho essa visão de fato que se pátria pátria somos todos nós temos que assegurar direitos iguais para todos enfim agradeço de coração esta homenagem que aqui recebo levo no meu coração e na minha alma esse momento mágico como eu disse lá para a tribuna do Congresso Nacional e podem ter certeza se segunda-feira eu chegar lá brigando mais lutando mais na defesa do interesse do nosso povo o culpado são vocês um abraço e um beijo no coração de todos valeu obrigado 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 senador obrigado a todos que nos auxiliaram informar a todos que esta audiência pública extraordinária está sendo transmitida ao vivo senador nosso povo está acompanhando em casa e além de estar acompanhando em casa esta audiência vai ser reprisada no domingo às 20 horas às 20 horas a TVL que era às 16 da NET e 19 da BTV reprisa no domingo às 20 e às 23 horas com muito prazer agradecer ainda os nossos companheiros da imprensa companheiros e companheiras da imprensa nossos companheiros e companheiras trabalhadores da Câmara de Vereadores as equipes das estruturas que nos auxiliaram e nos deram condições de fazer este momento não preciso dizer mais muita coisa Adécio creio que um belo obrigado para o senador belo obrigado a todos e a todas nós vamos encerrando mas vamos encerrar ouvindo o nosso coro cantando eu posso fazer um pedido eu para vocês é um pedido vocês vão cantar nós vamos ouvir escolho uma música que entender mais adequada para o momento mas no final eu queria tirar uma foto coletiva com o coral para botar no meu gabinete e com todos que ficaram até o fim dessa audiência pública quero botar as duas no meu gabinete foi um momento lindo que eu jamais vou esquecer posso tirar foto com vocês obrigado e desta forma encerramos vamos ouvir o coro e depois vamos tirar as fotos que vão ficar registradas para os anais dessa história e volte para o palácio o senador com toda a força deste povo que está aqui nós o reconhecemos ouviremos ah é verdade obrigado é o único gubernal é o único que chegou e destraou tuas liquezas E tanto tirou os seus caminhos E sempre preservou suas belezas Eu peço mora aqui O Renal é a razão de viver O teu nome tem história O Renal já vou te esquecer O teu nome tem história O Renal já vou te esquecer Unidade de nota de verdura Desenhada pelo peito do teu filho O reino que envolve essa pintura Tua medita que morre em vida assim O progresso mora aqui O Renal é a razão de viver O teu nome tem história O Renal nunca vou te esquecer O teu nome tem história O Renal nunca vou te esquecer O Renal nunca vou te esquecer O teu nome tem história O Renal nunca vou te esquecer O teu nome tem história O Renal nunca vou te esquecer O Renal nunca vou te esquecer O Renal nunca vou te esquecer Legenda por Sônia Ruberti